Boa tarde, Elton. Boa tarde para você que está acompanhando o programa Bronca Livre. A nossa equipe está aqui no bairro Jardim América, na rua Josias Antônio da Silva, em que recebemos as informações sobre um bueiro aberto. Inclusive, nós vamos mostrar agora, conversando com os moradores aqui, eles disseram que está desde ontem e eles acabaram improvisando a sinalização para evitar acidentes. Inclusive, no pouco tempo que estamos por aqui, observamos um grande fluxo de veículos. Então, quem passa por essa rua tem que tomar os cuidados, porque está bem perigoso aqui. E até mesmo olhando os outros bueiros aqui dessa rua, nós vemos aí a qualidade de que foram feitos esses bueiros. Inclusive, é recente aqui a crítica dos moradores em relação à qualidade dos bueiros das tampas que estão sendo feitas aqui no nosso município. Aqui seria mais um caso dessa situação aí que envolve os bueiros. Eles esperam que a Prefeitura de Vilhena, as autoridades competentes, venham aqui e façam o serviço o quanto antes, até mesmo para evitar acidentes aqui no nosso município. Uma imagem de Gideão Santos, Joel Jonas, para o jornalismo da TV Alamanda Vilhena.